A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 20 versículos 17 a 28 Naquele tempo enquanto Jesus subia para Jerusalém, Ele tomou os doze discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo Mas no terceiro dia ressuscitará A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido Jesus perguntou o que tu queres? Ela respondeu Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda Jesus então respondeu-lhes Não sabeis o que estáis pedindo Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam Podemos Então Jesus lhes disse de fato Vós bebereis o meu cálice Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda Meu pai é quem dará estes lugares A aqueles para os quais ele os preparou Quando os outros dez discípulos ouviram isso Ficaram irritados contra os dois irmãos Jesus porém chamou-os e disse Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem Entre vós não deverá ser assim Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo Pois o filho do homem não veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos É necessário fazer escolhas Não buscar posições Não buscar estar à frente para mandar nos outros Não ter ciúme uns dos outros Porque os outros discípulos Também ficaram bravos Porque os dois queriam posições E ele pede Que a escolha seja do serviço O filho do homem veio para ser servido Não veio para ser servido Veio para servir Para dar a sua vida Cada um de nós na justa medida Também tem a responsabilidade E a possibilidade De dar a sua vida Nosso Senhor não vai pedir de todos nós O derramamento do sangue Mas pedirá de todos Sem dúvida alguma A disposição De entregar a nossa vida Para o bem e para o serviço Uns dos outros É palavra de vida eterna O que é 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 o que